e como estão amigos hoje eu venho mostrar para vocês uma novidade o primeiro charuto totalmente de folha inteira produzido aqui no rio grande do sul esse charuto aqui ele contém três tabacos tá virgínia burley e sumata o virgínia daqui ele é um virgínia totalmente produzido aqui no rio do sul tá próximo a região aonde eu tenho a gente tem um sítio onde é a casa do alberto é um virgínia com secado em forno de estufa sete dias não é forno elétrico não é qualquer forno tradicional virgínia do meio do pé para cima envelhecido esse virgínia que a gente utilizou aqui ele tem mais ou menos quase um ano de cura ele tem um tom adocicado tá meio floral que é o típico do nosso virgínia aqui do rio grande do sul e o burley tá ele é um burley também já envelhecido é um burley que vai fechar agora faz exatamente 11 meses ele é um burley com uma folha mais grossa tá ele é um pouco diferente do burley que é vendido no santa catarina para cima a nossa terra não é uma terra tão arenosa então ele dá um burley com uma cor mais escura e dá um burley com uma folha um pouco mais grossa mas o sumatra que é de fora eu trouxe da baía né de um fornecedor nosso que ele faz a capa de fora para dar esse aspecto aqui umas podem perceber ele tem um aspecto bem rústico porque porque ele é feito totalmente na mão a folha a gente não faz mecanismos artificiais na folha externa para dar a aparência de lisa a gente só trabalha a folha envelhecida estica e vai fazendo a o charuto em si ele eu acredito eu que seja o primeiro do rio grande do sul não tem ninguém que pelo menos eu tenha visualizado que venda então a gente vai fazer uma uma promoção dessas primeiras vendas até porque assim ó é a primeira vez que a gente está comercializando então não sei como é que vai ser aceitação então eu quero fazer um uma questão bem legal para ninguém se arrepender da compra e como vocês já são clientes há alguns anos da família do alberto né do sabato do alberto eu acho interessante ter essa primeira experiência para a gente para vocês terem conhecimento e obviamente eu aguardo feedback de todo mundo sobre isso qual que é a promoção vocês podem ver eu tenho uma caixinha aqui produzido pelo meu marceneiro eu vou vender essa caixa eu tenho dez caixas que eu vou vendendo um preço assim ó muito legal tá para os dez os primeiros que acabaram comprando novamente essa caixinha ela vai conter o que ó como vocês podem ver ela vai ter dois charutos de folha inteira dois charutos de fumo picado tá que ele usa burly virgínia e um toque de jaguari e eu vou mandar ainda mais quatro puritos para o cidadão comprar caixinha é super bonitinha é uma caixinha bem legal dá para guardar os charutos tranquilamente dá para guardar tabaco dá para transportar ela então eu vou fazer um preço assim ó de das dez primeiras cem reais tá vai ser cem reais o valor dos dois charutos long dos charutos de fumo picado e ainda por cima os quatro puritos por cem reais essas dez então até o estoque durar né eu espero que dure pouco mas essa primeira venda desses primeiros charutos a gente vou fazer assim no decorrer aí dos feedbacks se eu tiver que dar uma melhorada ou não eu vou vender individualmente mas nesse primeiro momento eu vou vender dessa maneira então se alguém tiver interesse vocês podem entrar em contato pela pela página dos tabacos do alberto tá no facebook vocês podem procurar no instagram que é gustavo do alberto né ou então você pode entrar em contato no meu whatsapp que eu vou deixar na descrição aqui então eu quero agradecer a todo mundo obrigado por ter assistido o vídeo e vamos ver se a gente consegue dar um novo passo no sabaco do alberto que é a fornecer charutos de qualidade fornecer tabaco de qualidade e quem sabe no futuro aí até abrir o sítio para uma visitação de algum confradi alguém que tem interesse de conhecer nossa nossa família nossa cultura até porque se a a nossa produção de tabaco ela é de longa data não é algo recente né não é caso de um ou dois anos a gente produz a várias gerações da nossa família né então seria interessante quem sabe no futuro que vocês possam conhecer mais a a nossa família e o cliente produz né que é uma maneira bem tradicional tradicional e de forma a manter a nossa tradição que é a nossa tradição do tabaco na família eu quero agradecer a todos e muito obrigado